Bom meus amigos, este automodelo, este aqui é uma picape 4x4, foi comprado pelo Renato, que é da cidade de Maceió, em Alagoas. Este aqui está descrito no anúncio como automodelo 1x10 picape elétrico brushless 4x4, rádio 2.4 GHz. É um produto novo, original, lacrado, montado, completo, prontinho para rodar. Já vai com bateria, receptor, ESC, motor, tudo certinho. Então eu quero mostrar detalhes do produto, que vai para o Renato de Maceió. Então observe, rodas cromadas, pneus off-road, para rodar na terra, na areia, na grama. Você está vendo aqui a bolha, a bolha está com plástico, perceba, né? Está com plástico aqui, que é para não arranhar. É para proteção. Eu vou tirar a bolha, estou tirando aqui. E quero te mostrar aqui na bolha, você vai observar que ela tem a etiqueta de identificação. Viu o Renato, a gente pede para não retirar a etiqueta de identificação do produto, pois ela está aí também por questão de segurança e garantia, né? Se você retirar a etiqueta, aí infelizmente perde a garantia do produto. Está ok? Então aqui está na bolha. E você observa aqui também uma etiqueta de identificação. na bateria. Aqui está visualizando melhor. Aqui está mais fácil visualizar. E você observa também no motor, aqui. Está ok? Estas etiquetas, por favor, não retire, não recorte, não rasure, não arranque, pois é a garantia do seu produto. Igualmente, você vai observar que ele tem aqui em vários parafusos que fazem parte do produto, eles estão com esses pontos de lacre amarelinho, né? Aqui, né? No diferencial traseiro, aqui. No diferencial dianteiro, aqui no centro. Próximo ao chassis. Você observa aqui um parafusinho do motor, né? O ESC, que é o controlador de velocidade aqui também. Deixa eu virar o carro para o lado de cá. Virando para cá para facilitar. Agora sim. Aqui você vê o ESC, que é o controlador de velocidade. E observe que três parafusos dele estão com esse pontinho também, amarelinho, de lacre. Está ok? Então, vamos lá. Você tem a bateria, né? Exatamente conforme anunciado. Você tem o receptor, que já está colocado aqui. Esse é o botão de liga-desliga, o interruptor. Você tem o controlador de velocidade, que já está colocado também. Você tem o motor brushless. Essa chapa metálica, em cima do carro, é um reforço. Além de várias funções, a principal é reforço. Você tem aqui amortecedores à base de óleo, para-choque dianteiro. Você tem diferencial dianteiro. Você tem diferencial traseiro, portanto, tração 4x4. Você tem o diferencial traseiro aqui. Observe que é tudo montado, tudo colocadinho, no devido lugar. Fazendo um pequeno teste aqui, ó. De amortecimento. Os amortecedores, ó. Funcionando perfeitamente. Puxar o carro para um lado, para o outro, ó. Tudo em ordem. Agora eu vou virar o carro. Agora sim. Você está vendo aqui, a parte de baixo do chassis. Onde os quatro parafusos que sustentam o diferencial dianteiro estão com cada um com um ponto de lacre. Como também os quatro parafusos do diferencial traseiro. E demais parafusos aqui, que sustentam, seguram o motor, o ESC. Que são peças que fazem parte aí do coração do produto. Esses lacres não devem ser retirados, não devem ser rompidos. Pois estão aí, por questão de identificação, segurança e garantia. Está certo? Então observe aqui. Rodas. Com o chassis. Você tem o chassis tudo montadinho, colocadinho. Tudo no devido lugar. Então é um carro montado, completo. Você tem tudo. A bateria, você tem o controle remoto, que está aqui, ó. 2.4 GHz. Padrão GT. E você tem o carregador, que é este aqui. Deixa eu dar uma olhadinha num detalhe aqui. É, carregador bivolt. É 110 e 220. Você tem aqui o caninho, que sustenta a antena. Antena é isso aqui, ó. Aliás, o fio da antena. Esse fio aqui, que você está vendo, ó. Ele deve ser mantido sempre na posição vertical. O sistema de rádio dele, exige que o fio da antena fique mantido sempre na vertical. E para isso, você vai utilizar esse caninho aqui. Certo? Esse dispositivo é um jumper, que a princípio você não vai precisar usar. Você só vai usar esse dispositivo, o dia que você quiser trocar de controle remoto, ou quiser trocar de receptor. Tá ok? Ali está a bolha. E eu quero mostrar o manual do produto. Esse aqui é o manual, que contém a referência numérica de todas as peças do produto. Então, veja só. O... O Renato? É o seguinte. O dia que você precisar de peças, você entra em contato com a gente, passa o e-mail, e aí a gente vai providenciar uma maneira aí de mandar pelo correio, e você recebe as peças em casa tranquilamente. Nós temos peças de reposição originais para esse automodelo. Então, a questão de peças de reposição, você não precisa se preocupar. Que a gente tem aí no estoque. E... E... Vamos colocar a bolha de volta aqui. Colocar a bolha de volta no lugar. É o seguinte, Renato. A questão da bateria, você tinha solicitado, você queria uma bateria extra. E aí nós ficamos de negociar, e você ia fechar o pagamento. E eu não pude aguardar por quê. O que acontece? Eu não sei se você ainda quer levar a bateria, se ainda tem interesse em levar a bateria, só que o Mercado Livre tem a questão do prazo. E realmente não tem como fugir disso. A partir do momento que o cliente fecha a compra, não sou eu que inventei isso, não são os vendedores, mas na verdade o Mercado Livre criou essa regra, que a partir do momento que o cliente fecha a compra, nós temos tantas horas, eu não sei quantas horas exatamente, que é o prazo para fazer a postagem e... e confirmar a postagem no correio. Certo? Então, visto que a sua compra foi confirmada aí nessa madrugada, não sei exatamente que hora agora, o prazo que eu teria para postar é hoje. Eu tenho que postar, ou tive que postar hoje, né, o seu produto. Então, a questão da bateria, a gente pode negociar tranquilamente de outra forma. Eu sei que você queria colocar ela junto da mesma, na mesma embalagem, para aproveitar o frete, é verdade. E... e lógico, né, é muito melhor comprar o produto sem precisar pagar o frete. Mas a gente dá um jeito aí, por exemplo, eu posso anunciar, eu coloco um anúncio específico, né, para você fechar a compra da bateria com o frete do Mercado Envios, que é o frete bem em conta, fica bem mais barato, e daí facilita para você, e a gente resolve a questão da bateria. Caso você ainda queira comprar a bateria, tá ok? Então não se preocupe com essa questão, aí a gente resolve tranquilamente, não vamos te deixar na mão. A não ser que você não queira mais a bateria, mas se quiser, eu crio um anúncio específico, e daí, a gente consegue um frete mais em conta, né? e eu acredito que fica bem barato mesmo, em torno de R$8,00. Sai bem barato mesmo. Acho que é R$8,00 para mandar essa peça para você lá em Maceió. Tá? Então você vê que não vai ter, não teremos maiores dificuldades aí por questão, pela questão da bateria. Veja só, o carro já vai com uma bateria instalada, certo? Então você já pode fazer uso do produto. Então é só a questão de você querer uma bateria extra, a gente dá um jeito de fornecer uma bateria extra. Mas é que realmente, infelizmente, a gente não podia deixar para postar amanhã. Se eu faço a postagem amanhã, o sistema lá já me negativa, desconta na minha pontuação, e finalmente a minha reputação fica com uma observação chata. que o vendedor atrasa a entrega do produto e coisarada e coisa que não é culpa minha. Então, por isso, nós estamos postando hoje e depois a gente resolve a questão da bateria tranquilamente. Você não precisa nem se preocupar com isso. Então está aí o manual, está aí tudo certinho. Valeu! Qualquer dúvida, fala com a gente, qualquer dificuldade, estamos aí à disposição. para auxiliar. A gente tem um pós-venda para ajudar o cliente no que precisa. Qualquer dúvida, fale comigo. Manda e-mail, que eu estou o dia inteiro com a mão na massa. Eu recebo e-mail, mando e-mail, então, a maneira mais fácil de se comunicar com a gente é via e-mail. Pode ficar tranquilo, que a gente ajuda no que precisar. Valeu! Pedics Comercial, um grande abraço!